Desabafo não é terapia. Amigo não é psicólogo. Cerveja não é medicação. Depressão não é falta de Deus. Ansiedade não é frescura. Suicídio não é covardia. Pânico não é PT. Reatividade não é falta de sexo. Teste de internet não é diagnóstico. Pedir ajuda não é sinal de fraqueio. Procure um profissional e cuide de você.